Essa Casa Que Você Me Amava Com o evento de lembranças Chorando igual criança Esperando por você E saiu do meu caminho Me deixando tão sozinho Sem pedir pra lhe esquecer Foi ingrata comigo Me deixou na solidão Levou toda a minha paz Machucou meu coração Foi ingrata comigo Me deixou na solidão Levou toda a minha paz Machucou meu coração Essa casa tão vazia Já me trouxe alegria Quando aqui você estava Hoje só resta tristeza Pois eu tinha certeza Que você me amava Tô vivendo de lembranças Chorando igual criança Esperando por você E saiu do meu caminho Me deixando tão sozinho Me deixando tão sozinho Sem pedir pra lhe esquecer Foi ingrata comigo Foi ingrata comigo Me deixou na solidão Levou toda a minha paz Machucou meu coração Foi ingrata comigo Me deixou na solidão Me deixou na solidão Me deixou na solidão Levou toda a minha paz Machucou meu coração Levou toda a minha paz 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 Levou toda a minha paz